Olá, colegas do TJMG! Este é mais um programa Fala Diretoria. Meu nome é Felipe Galego, estou o terceiro vice-presidente do Sejus Mig, sou homem, pele morena, 1,70m de altura, cabelos e barbas pretas, mas já grisalhos. Estou trajando uma blusa preta da nossa campanha Data Base é Lei. O dia do servidor público está chegando, mas os servidores públicos do Brasil têm motivos para comemorar? E nós, do TJMG? É sobre isso que vamos falar neste programa. Mas já aproveita para seguir o nosso canal, ativar a notificação e compartilhar o conteúdo com os colegas. Roda a vinheta! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! O dia do servidor público não é feriado nacional, mas é um dia de ponto facultativo e nesta data todos gostam de parabenizar os trabalhadores do serviço público. Mas cá entre nós, a gente não quer abraço. O que a gente quer mesmo é o reconhecimento dos nossos direitos. Desde 1916, temos sofrido aqui no Brasil ataques diversos. Precarização do trabalho, privatizações, terceirizações, reforma da Previdência, entre vários outros ataques aos nossos direitos, sem falar na reforma administrativa, que insiste em nos perturbar. Aqui em Minas Gerais, em 2020, o governo Zema conseguiu aprovar uma reforma previdenciária que, entre outras coisas, aumentou o nosso tempo de serviço. Recentemente, o mesmo governo Zema, de uma forma autoritária, implantou aqui em Minas Gerais o regime de recuperação fiscal. Se essa medida não for revertida, poderemos ficar até quase uma década com os nossos salários e carreiras congelados. Aqui no TJMG, ainda estamos pelejando pela implementação da Database 2023, que já foi aprovada há mais de cinco meses. A promessa da administração do Tribunal de Justiça é implementá-la no mês de novembro, mas ainda teremos passivos para serem quitados. E a Database 24? Pois é, em relação a esse tema, ainda estamos revoltados. O antigo presidente do Tribunal de Justiça firmou um compromisso com os sindicatos de enviar o projeto de lei à Assembleia Legislativa lá no mês de maio. E isso não foi cumprido. E olha que o projeto de lei já havia sido aprovado no órgão especial. E o nosso auxílio saúde, que pasmem, é quase seis vezes menor que o auxílio da magistratura. O antigo presidente também havia feito a promessa de aumentar de forma significativa este auxílio. Contudo, foi outra promessa não cumprida. Temos também um outro problema com o concurso público. Os sindicatos conseguiram praticamente ressuscitar o concurso 01-2022, que, por diversas vezes, foi cogitada a sua anulação. O concurso foi homologado, mas, infelizmente, até hoje as nomeações não foram efetivadas. Portanto, nós do sindicato e a comissão dos aprovados devemos lutar pela imediata nomeação dos candidatos aprovados, o que deveria ser uma prioridade do Tribunal de Justiça. Assim sendo, colegas, além de lutarmos pelo reconhecimento dos novos direitos, ainda temos que travar uma outra luta ainda mais dura pela sua implementação. E com o regime de recuperação fiscal e o teto de gastos, tudo fica ainda mais difícil. Se o regime não for revertido, teremos longos anos de privatizações, desinvestimentos e precarização do serviço público. Mas a história de luta dos trabalhadores nos leva a crer que nada pode ser considerado impossível. Dos vários direitos que nós temos hoje, entre eles, décimo terceiro, férias, repouso remunerado, foram alcançados com muita luta em meio a grandes adversidades e através de uma organização da classe trabalhadora. E sobre isso, colegas, não há segredo. Apenas a luta organizada por milhares de trabalhadores será capaz de evitar novas perdas de direitos e ainda recuperar aqueles que já nos foram retirados. Não existe solução mágica, não existe salvador da pátria. Se não nos unirmos, se não nos mexermos, as coisas ficarão ainda piores. O trabalho da diretoria e dos funcionários do sindicato é, sem sombra de dúvida, primordial e muito importante. Todavia, o personagem principal dessa história é você, servidor e servidora. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai conquistar direitos por você. As formas de você participar, as oportunidades, são múltiplas. Tudo começa pela sua filiação e a filiação dos demais colegas. Além disso, é importante você se manter informado sobre as ações e as políticas sindicais, inclusive para poder criticar e cobrar soluções. As formas e as oportunidades de participação são múltiplas. Tudo começa com a sua filiação e dos demais colegas. Além disso, é importante você se informar sobre as políticas e as ações do sindicato, inclusive para poder criticar e cobrar com fundamento. Reunir-se com outros colegas servidores, discutir e debater as questões da categoria, também é importante. Além disso, também é primordial atender as convocações do sindicato. Por exemplo, este ano, já tivemos três manifestações, três atos públicos na porta do Tribunal de Justiça. Você participou de algum deles? Enfim, a sua participação é que faz o sindicato existir. Afinal, o Seja Os Mig somos todos nós. Então é isso, pessoal. Este foi o nosso Fala Diretoria de hoje. Agradeço a audiência e desejo um feliz dia do servidor público e da servidora pública para todos os nossos colegas. Até mais e te vejo no nosso próximo Fala Diretoria. Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!